Bebeu um copo de whisky pra vocês, tem de monte, agora de vocês que saem pra fazer uma alunha, uma micro implementação pra ajudar vocês em casa, você dá valor porque a dava é bonitinha, balança a boca. Isso aqui ó, é amizade, ele tá aqui hoje com amizade. Meu marido tava deitado comigo e teve que descer pra pagar a puta de hotel de gente que deveria ter vindo embora com a sexual. Mas quis ficar lá por ele, na nossa vida, e não veio embora. E ele se sentiu na obrigação do seu pai de todo mundo. Nós não somos obrigada a tolerar gente que preguiçuga do nosso lado. Todos nós temos que fazer por onde você deu o nosso. Entendeu? Isso aqui é amizade. Isso aqui é amizade. Porque eu quero conversar com pessoas do bem. Não foi pra mansão maromba, virou outra pessoa. Eu não queria ele ir lá por cima, mas percorrou vida. Lá mudou a minha vida. Eu viu que era esse bebê três que ele precisava de vida. Eu deixei ele ficar lá e ia com a mão do seu filho. Tá bom? Então vocês jovens, bebriga. É bom, é da hora, eu também bebo. Mas não tem limite. Cansei de falar por quê? Tudo tem consequência na vida, que é uma consequência. Porque não foi nada demais. Eu tava dormindo esperando o meu marido chutar. Tinha brigado com ele antes de dormir. Brigado não, mal entendi. Porque os amigos dele estavam chugando ele mais uma vez. Tudo que a mídia tá falando aí é tudo mentira. Que briga isso, briga aquilo. Ele subiu pra pegar o dinheiro no quarto de um. Eu não falei nada. Subiu pra pegar o dinheiro no quarto de um. Eu falei, poxa, você é otário dos outros. Por que que eles não foram embora? Porque era pra eu e ele ficar em um casal de amigos nossos. Até segunda. Amigos, casais, não era cinco, seis, cara, doutora, doutora, bagunça na beira da praia. Porque o homem casado não anda com o homem solteiro. São vidas diferentes. São atitudes diferentes. Porque a gente tinha 23 anos. Cansei de ver o barco. Entendi a vida dele lá. Entendeu? Isso aqui é amizade. Falsas amizades. Porque eu tenho amizades com as amigas. Que mesmo eu e ele, todo mundo criticando, me apoiavam porque ele ficava feliz. Eu amei. Eu perdoei. Eu e o Kevin passamos um ano e dois meses juntos. E valeu por mais de dez anos de casamento de muitas pessoas que estavam aqui. O que mais me conforta hoje é saber que até o último dia de vida dele, ele não deu minha mão. Tá bom, gente? Então siga muito. Porque quem acordou, agora não vai acordar muito. Tá bom? E aí E aí E aí Obrigado.